No momento que autoriza, tá valendo aqui na Serrinha! Vem pra falta ali o Rafael Vaz, toma a distância, bate bem na bola, tá muito longe, mesmo assim arriscou, bateu, Tadeu, espalmou! Lá vem Sávio, Cameto Sávio, Capricha Garoto Lua de Iaas e o desvio! Lá pela ponta esquerda, encara a marcação do Bressan, levou o pé direito, é o bom, bateu e a bola passa! Olha o Havaí, falhou o Goiás, Potker, dominou, bateu, Tadeu, salva o Verdão! Isso agora aumentou a carga, o Ranieri colocou na frente, vem os dois a dividir, o Ranieri levou a melhor, aí chegou Maguinho no corpo, é pênalti! O time do Havaí na Série A, é ele contra o Tadeu, o Quaredão Tadeu, partiu o Bissoli, caminhou, partiu, bateu e o gol! O gol do Havaí! Autoriza ali o árbitro, parte o Capricho Sávio, olha o toque de cabeça, pra fora, olha o Pedro Raul! Esse grande ídolo da minha vida, aí o levantamento na área, olha o Pedro Raul! O Goiás empata com o Pedro Raul, fundamental, mas vai pro VAR! Vai ser revisado, se vai estar... anulou! Pode levar perigo ali pro gol do Havaí, partiu o Sávio, pé esquerdo na bola! Nas mãos ali do Vladimir! E vai perdendo em casa, né? Talvez tinha recuperação na tabela no jogo de hoje, olha o Maguinho, disparou! Evitou! Pedro Raul, dominou! Pode ajeitar, vem Dada, batida pra fora! Pedro Raul, abertura agora pra Diego, tenta então ali na jogada, cruzamento na grande área. Nicolás, de cabeça, a bola passa ali à direita do Vladimir. Transmite ao vivo pra você curtindo nesse sabadão. Olha o Dada! Que golaço! Que golaço! Goool! 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 O time do Goiânia em campo tem o Dragão, o Atlético, encarando o Botafogo no Rio de Janeiro. Ih, rapaz, vai ser expulso. Em dois lances, cartão amarelo pro Sábio. Está expulso, recebe o segundo cartão amarelo do... E pega a sobra ali o time do Havaí. Parte ali pro ataque. Olha o Renato, tá de longe, bateu! A bola passa ali, assustando o Tadeu.